Coordinação de ações aos secretores do canal Nampula aqui no YouTube. Meu nome é Constantino Henriquez, respondo a partir da zona de Motita aqui na cidade de Nampula, onde viemos testemunhar este confronto entre as formações da Associação Desportiva de Carropeia, bem como o Futebol Clube de Motita, melhor dizer, o Futebol Clube de Motita, bem como a Associação Desportiva de Carropeia, jogo de caráter particular, serve acima de tudo para a equipa da Associação Desportiva de Carropeia, que se prepara para as competições oficiais, com o principal destaque para o Campeonato Provincial, bem como a 2ª Divisão Nacional. Ao longo da primeira parte, o jogo terminou sem abertura de contagens, 2-0 para o Futebol Clube de Motita, 0 também para a Associação Desportiva de Carropeia. Agora, daqui a pouco, vai iniciar a segunda parte, o momento 4 autoriza para o início da etapa complementar. Vai jogar a formação de Associação Desportiva de Carropeia, com mais, houve uma pronta intervenção da turma de Motita, através do seu respectivo guarda-rede, chama-se-lhe de Preta. E com isso, vou aqui atualizar como é que se comportam os artistas da turma de Motita, que ali na Belizeu com Preta, depois saiu do Camisola número 4, 18, e Leo, 5, e Quinova, Santos, e 17, Anifu, Vesta Camisola número 27, Agaste, 21, 11, e Bruno, Mule, Camisola número 10, 9, e Julinho, Flávio, Vesta Camisola número 7. Atenção, golou! Mas que golaço de André Cé! Gol! É o primeiríssimo golo! No momento que acabava de iniciar, exatamente que acaba de iniciar a partida, surgiu aquele que é o primeiro, então, o primeiro golo desta tarde desportiva, se não estou equivocado, é o Camisola número 3, o Fanet, então, que saiu da defensiva para ir fazer o golo e inaugurar. Ataque perigoso da equipa, o ataque, sim, da equipa de Carropeia, atenção, Carropeia, procura o segundo golo, Carropeia está aí, para a instala defensiva do guarda-rede, Preta! A formação de botida que procura de golo tem empate, que não está a surgir com o Bruno Onze nas costas, o Bruno está aí, chuta-se de manchamento, a intervenção de quem? A defensiva, atenção, fazer golo! É o golo de empate da equipa de botida! Golo de empate para a equipa de botida nesta etapa complementar, bom, não consegui visualizar o fiamento autor do golo de empate, acredito que seja o Camisola número 6, Zé Lito, sim, senhor, da equipa de botida, exatamente. Do ângulo apertadinho, não conseguimos controlar o jogo, Smith já entregou a bola ao Moussa, Moussa para Smith, combinação perfeita, já recebeu dois nas costas, o que entrou nesta etapa complementar, mas ele perde o momento para a turma de botida, do camisola número 2, Gil do segundo, a jogar a formação de botida, houve desvio para o par de ADC, está aí ADC, não é botida, normalmente ADC, está aí até dificuldade, sim, por causa do equipamento também a usar, está aí uma luta reinhida, está mutida, mas a entrada foi ali do jogador de ADC, sim, senhor, parece Gil do, parece Gil do que reclama ali junto do árbitro, não cresce com esse comportamento, é o Camisola número 4, o Said, não é Said, o Camisola número 4 é Toronto, Toronto não se comporta dessa forma, deixa o árbitro, as coisas serão depois ajustadas, o resultado que persiste aqui no campo de botida, entre a associação desportiva de Interropeia, bem como a turma, que fica a situação anormal, motorizadas, carros, o recinto desportivo, perde para o jogador da turma de ADC, recentrado, chama-se do Gil do segundo, agora com a formação de ADC, Moussa tocou, chama a intervenção do Jeto, Pizou, está aí, tenta trabalhar, já trabalhou, entrega a bola, o competente de equipe, agora corta, a formação de Timotita, está aí novamente o Gil do segundo, para Nelson, Nelson me toca, perdeu para a formação, Timotita, com sede nas costas, o Flávio, Flávio deixa tudo para o Sej, não é Mito, Mito para quem? Perdeu para a formação, Timotita, é para o termino de Toronto, e agora a PC, torno para Jeto, leto para aqui, para Nelson, e agora, pode ser, pode ser, pode ser, só um gol, pode ser, só um gol, GOL! 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 É o segundo golo da equipa da Associação Desportiva de Carropeia. O inevitável, o inevitável Smith. Exatamente a aproveitar daquela situação. Estão aí os jovens. Estão aí os jovens da ADC a festejar. Imaginem-se onde foram a festejar. Lá no quintal do vizinho. Mas quem disciplina, verdadeiramente falado, desses minutos de ADC. Pode ser o terceiro golo. Atenção, pode ser o terceiro golo. Não surgiu. Existe, não existe nada para precisar de ADC. Desperdício ali. Aquilo seria o terceiro golo da equipa de ADC. Só que a bola perdeu-se. Vai ser o ponto indicado para a equipa da Associação Desportiva de Carropeia. O apito já soou. A equipa de Motita. Tem esse acabeçamento! Colasso! Mas quem inventou o futebol? A atuação, o gol. Gol! 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 É o Botita empatar o jogo! É o 2x2, exatamente este jovem Santos que marcou o segundo gol na equipa de Mutita É o 2x2, é verdade, 2x para Mutita, 2x para a Associação Desportiva de Carropeia Mas que fantástico, vale a pena, vale a pena estar nesse recinto desportivo Exatamente para testemunharmos todas as festas A Pí do Sol vai ser o lançamento lateral, daqui a pouco poderá terminar esta festa Está com o Evangá, deixa tudo para o Nelito, Nelito está aí, trabalhou, fez para ganhar Era o Moussa, não, era o outro companheiro sete nas costas, chama-se de Gilto primeiro Joga a formação de ADC, mas também responde a turma de Carropeia, não, de Mutita Está Mutita, mas também está, está lá Mutita, está lá Mutita, pode ser perigoso O Quartarete e Stofic O Quartarete e Stofic vão permitir o terceiro golo Está lá, que espetáculo agora Está a jogar a formação de Mutita, agora vai ser o lançamento lateral para a formação de Mutita Está lá o Camisola, bom, é difícil, estão os jogos que estão, deve ser a Gaste, 21 nas costas Já lançou, chama-se a intervenção do companheiro da equipe, mas está lá a formação de ADC Vai ser o Quartarete, agora, ponta de baliza para a formação da Associação Desportiva de Carropeia Será um novo, não é bom, não é assim? Momento desportivo, bom futebol aqui no bairro da cidade de Nampula Exatamente uma zona de Mutita, no posto administrativo municipal de Matala Lançamento lateral, já foi executado, isso, isso, passa ao lado Vai ser ponta de baliza para a formação da Associação Desportiva de Carropeia Já foi batida a ponta, daqui a pouco vai terminar o confronto Termina a partida Termina a partida, fecha então O resultado dividido Dois para a formação de Mutita Dois para a Associação Desportiva de Carropeia Exatamente, vou ver se consigo falar aqui com o jovem Smith Smith que fez um grande golo Smith, boa tarde para o canal Nampula O que tem a dizer a respeito deste jogo que saíram aqui empatados? Ah, este jogo, a nossa equipa dava muito fácil Só que a nossa foi melhor através do zero da nossa defesa E no campo de geral, o que está a dizer sobre esta sua equipa Em termos de organização? Nessa equipa está muito bom com o apoio do nosso grupo Ele me apoia muito, ajuda a agradecer a nossa equipe Exatamente, muito obrigado Smith Smith que fez um grande golo, diga-se Também vamos ver se conseguimos falar com alguém da equipa de Mutita Boa tarde, em direto para o canal Nampula O que tem a dizer a respeito deste jogo, primeiro seu nome? É para Zacarias, João Batista A respeito deste jogo, tenho a dizer que o jogo estava muito intenso Fizemos tudo para empatar o jogo Para conseguirmos empatar E para graças a Deus, não sairmos de verdade Pegar para frente Pegar para frente Pegar para frente, o que se espera na sua equipa? Se espera melhorias e mais golos para a equipe Exatamente Vitória, tudo mais Muito obrigado Palavra então do jogador Mr. Nira, a equipa entrou a marcar O adversário acabou empatando Regra geral, como é que caracteriza o comportamento da sua rapaziada? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade Dizer que a respeito do jogo, a primeira adversária foi o terreno O terreno não ajudou a nós E se calhar a equipa adversária, sempre melhor no terreno Mas para nós o terreno não ajudou Foi um grande adversário O terreno? Está de parabéns ao adversário Exatamente E está aqui para frente, Mr.? Continua a trabalhar Ainda a trabalhar E o controle do jogo Depois Vamos ver no que vai dar Exatamente Muito obrigado Palavras portanto do técnico Da equipa da sessão desportiva de Carropeia Não conseguir aqui Bom, está no técnico Exatamente, está no técnico Da equipa De Motifta Vamos mais uma vez Falar com o técnico de Motifta Mr., mas o empate desta vez Diante desta equipa de Carropeia O que está a dizer a respeito do jogo? Sempre a gente trabalha para tal Para ver se a gente pode mudar E funcionar Esse jogo disputou-se de igual para igual Aconteceu o empate Mas não foi a nossa vontade Porque a nossa vontade era de ganhar o jogo O que acha que falhou, Mr.? A concentração dos atletas Porque eles como poder atacar Mas infelizmente aconteceu o empate A mais outra coisa O que tem a dizer a respeito do adversário? O adversário esteve bem Também veio preparado Porque aqui não se ganha de qualquer maneira E aqui não se sai com o empate não Eles conseguiram empatar Mas estão de parabéns Muito obrigado Lá vai então o técnico da equipa de Motifta Exatamente E vamos terminar com esta nossa transmissão A partir daqui da zona de Motifta Onde respondeu Constantino Henrique E aí E aí